Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é a professora Lucimara e vamos estar dando continuidade, então, sobre os plateumentos. E agora, na aula 11, a gente vai falar principalmente desses dois grupos, dos trematódeos e dos cestódeos, que são os grupos que vão causar doenças em nós humanos, que têm importância para a saúde pública, beleza? Só retomando um pouquinho da característica geral desses grupos. Eles vão ser vermes chatos, que vão possuir o corpo dorso-ventralmente achatadinho. No caso aqui do hábito, podem ter os de vida livre, como as panarinhas, mas o que a gente vai focar hoje são os que vivem em outros seres vivos. Eles vão ser triblásticos, apresentando ecto, meso e endoderme. E vão ser acelomados, ou seja, eles não vão possuir nenhuma outra cavidade interna, além da cavidade digestiva. Vão apresentar ali sistema excretor e sistema circulatório e respiratório ausente. Então, um pouquinho sobre doenças e verminose. Então, aqui, inicialmente eu separei para vocês endoparasita de ectoparasita. Só que, antes dessa diferenciação, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o que é um parasita. O que vai definir um parasita? A gente viu um pouquinho lá na aula de vírus sobre os parasitas e o que vai diferenciar um parasita de um parasitoide. Então, o parasita, ele depende do seu hospedeiro para sobreviver. Ou durante toda a sua vida, ou durante parte de sua vida. Então, não é de intuito do parasita que o seu hospedeiro morra. Já quando a gente fala do parasitoide, ele só utiliza um recurso por um determinado período de tempo, e depois desse período, ele mata o parasita e segue sua vida. Como algumas larvas de vespas, por exemplo, que vão utilizar outros insetos ali para conseguir completar seu desenvolvimento. Quando a gente fala desses parasitas mesmo, se eles matarem seu hospedeiro, eles vão morrer juntos. Eles não têm uma vida fora do hospedeiro. São exclusivas ali dentro do corpo do hospedeiro. E sobre essa diferenciação aqui do slide, os endoparasitas vão ser aqueles que vivem dentro do corpo do seu hospedeiro. Sendo o hospedeiro aquele que vai apresentar a doença verminose ou parasitária. E ectoparasita, todo parasita que se abriga na parte externa do corpo. Aqui, sobre endoparasita, não somente de vermes agora. A gente vai ter, por exemplo, os vírus, são endoparasitas obrigatórios. As solitárias, que é do grupinho que a gente vai estudar hoje. Ectoparasita, a gente vai ter pulga, piolho, carrapato. Que vão estar obtendo nutrientes a partir da parte externa do corpo do hospedeiro. Sobre os hospedeiros, a gente vai ter a diferenciação de dois tipos. Os hospedeiros intermediários e os hospedeiros definitivos. O que vai estar diferenciando um do outro? A fase de reprodução que cada um vai estar abrigando. Então, o que acontece aqui? O hospedeiro intermediário vai abrigar ou a fase larval do parasita, onde só vai abrigar a larva, ou nesse hospedeiro vai ocorrer apenas reprodução assexuada. Já no hospedeiro definitivo, ele vai abrigar a fase madura do parasita, ou seja, que não é a larva, e também pode acontecer ali reprodução assexuada. No caso das verminoses de hoje, por exemplo, a teníase vai ter um hospedeiro intermediário que vai abrigar uma fase larval, e vai ter um homem que vai abrigar ali uma fase madura, onde vai ter a presença de reprodução assexuada. E sobre esses ciclos, eles são de vários tipos. Quando a gente começar a estudar as verminoses e outras parasitoses, a gente vai se deparar com o seguinte. Vão ter doenças que vão possuir mais de um hospedeiro, como as que a gente vai estudar hoje. Então, não é um hospedeiro só, vai ter mais de um. E a gente vai ter o ciclo monoxeno, que vai ter apenas um único hospedeiro. Algumas viroses que a gente estudou lá no começo também são do tipo monoxeno. Monoxeno, desculpa. Onde apenas um hospedeiro já abriga toda a fase reprodutiva do parasita. Primeira doença. Barriga d'água ou esquistossomose. Ela é causada por um trematódio. Então, a segunda classe que a gente viu lá durante a aula. E o causador é o esquistossoma mansoni. Que é esse casalzinho aqui, ó. A gente já conversou também na aula passada. Esse mais externo aqui, que tá num tom mais bege, é o macho. E esse indivíduo mais clarinho dentro desse bege é a fêmea. E quando eles estão assim juntinhos, é o período em que eles estão acasalando. O que acontece? Como a gente contrai barriga d'água? Então, as larvas, ela vai ter uma fase larval. E essas larvas cercárias, presentes na água, vão penetrar na nossa pele. E a gente consegue sentir algumas vezes. Essa aqui tem uma... Essa doença tem uma frase típica que é Se nadou e coçou, é porque pegou. Então, porque essa penetração dessas larvas, elas causam um certo incômodo, uma certa ortiga na região de penetração. Como que a gente trata a barriga d'água? Então, inicialmente, tratar quem tá contaminado. Depois, controle do carangujo, que vai ser o hospedeiro intermediário. Então, se a gente tem um humano e tem um carangujo, o carangujo é um ciclo heteroxeno. Então, a gente vai ter a presença ali de dois hospedeiros. E evitar logais com possíveis chances de contaminação. E o tipo de ciclo cutâneo fecal. Aqui no tipo de ciclo, a gente vai diferenciar via de entrada e via de saída do parasita. Então, no caso da esquistossomose, a via de entrada dela é através da pele. Então, a larvinha penetra a pele. E a via de saída é fecal. Então, esses ovos desse parasita vão ser liberados nas fezes. Um pouquinho sobre o ciclo de vida desse verme agora, pra gente entender um pouquinho a sua dinâmica. Temos aqui um homem doente com esquistossomose, portador de barriga d'água. Ele vai dar uma volta no ar e, de repente, bate uma vontade de descecar. Em vez de ele procurar um banheiro, ele opta por fazer suas necessidades ali na região próxima daquele curso d'água. Após fazer isso, tem chance dos ovos ali da esquistossomose entrarem em contato com a água. Esses ovos entrando em contato com a água vão formar essa larva ciliada chamada miracídeo. Esse miracídeo, então, consegue penetrar ativamente o caramujo. Planórbio, que é o nominho do caramujo. Olha que bonitinho. E lá dentro do caramujo, essa larva faz reprodução assexuada. Antes de sair do caramujo, essa larva antes que era ciliada e fez reprodução aqui, sofre uma modificação e sai do tipo de larva cercária. Tem mais ou menos esse formatinho aqui. E essa cercária, se tiver outra pessoa nesse curso d'água, consegue penetrar ali ativamente a pele do ósseo. Penetrando, então, a pele do ser humaninho. Ela vai cair na corrente sanguínea. Vai lá para a corrente do mesentério. Próximas ali do intestino. A conexão sanguínea com o intestino. E ali elas se alojam e começam a se replicar. O que acontece? Quando elas vão produzindo ovos, esses ovos possuem esse ganchinho aqui. E esse ganchinho acaba lesionando um pouco a parede do intestino e tudo mais. O que acontece com isso? Eu vou mostrar uma imagenzinha aqui para vocês, ó. As alcinhas intestinais, o fígado, a cavidade, o estômago e o peritônio. Quando a gente tem essa acite, essa inflamação da barriga, ó. Aqui é uma criança portadora de barriga d'água. Esse líquido acítico fica ali na cavidade do peritônio. Então, é realmente barriga d'água. É um acúmulo de líquido ali nessa cavidade do peritônio. E um tipo de tratamento é fazer pulsão para fazer retirada dessa água. Então, aqui é um pouquinho do ciclo, ó. Um ser contaminado acaba defecando próximo de um curso d'água. E uma pessoa que vai lá e se banha tem chance de adquirir a verminose. Tranquilinha a esquistossomose. Próxima. Teníase ou solitária. O causador é a tênia solium ou a tênia saginata. Sua transmissão pode ser através da ingestão de carne de boi ou porco mal cozida. Então, as pessoas que gostam de uma carninha sangrando, só observem bem a qualidade da água. Não vou pedir para vocês comerem carne em carvão, igual eu gosto. Só cuidar com a qualidade da carne que a gente está comendo. Como que a gente se previne de tênia de saneamento básico, então garantindo uma boa rede de esgoto, alimentar de carne bem cozida e higiene pessoal. Qual que é o tipo desse ciclo? Oral fecal. Ou seja, o verme entra em contato com a gente através da boca e sai através das fezes. Aqui eu trouxe uma imagem ilustrativa dos dois tipos de tênia para vocês. A tênia solium vai ter o conjunto de ventosas. E centralmente aqui ela vai ter uma coroa de ganchos. E esses ganchos é o que ela usa para se fixar na parede do intestino. Já a tênia saginata, ela não vai ter esse conjunto de ganchos, apenas o conjunto de ventosas. Aqui uma fotinha ilustrativa do corpo. Percebam, isso aqui é uma régua de 30 cm, tá gente? Só para vocês terem uma noção de tamanho. E aqui está o corpo do verme. Surpreendentemente, a região da cabeça da tênia é essa aqui. Esse pontinho minúsculo aqui é a região do escólex dela. A gente viu lá na aula passada certinho a anatomia dela. Então esse escólex, que é essa região aqui, é a que se fixa no intestino. O que acontece algumas vezes no meio do tratamento. A pessoa toma o medicamento, consegue eliminar grande parte da tênia nas fezes. Só que o escólex ainda se mantém fixo no intestino. Então com o passar do tempo, ela vai desenvolvendo o corpo novamente. Sobre o ciclo de vida da tênia. Então tem lá um ser humano com a tênia em seu intestino. Ele vai defecar e lá nas suas fezes vai ter a presença de ovos de tênia. Esses ovos, ou esses segmentos eliminados nas fezes, entrando em contato ali, vamos supor, com a terra, tem chance do gado, são porco ou boi, se alimentar desse solo contaminado. Ao se alimentar de algum recurso que tenha os ovos de tênia, o porco ou o porco que hospedeira intermediário, acaba tendo na sua musculatura cisticercos. Ou seja, esses ovos que ele ingere, se transformam numa larvinha, e essa larvinha se aloja lá na musculatura. Chegando na musculatura, ela forma esse cisticerco, que pode durar anos dentro da musculatura do animal. Esse cisticerco, percebam o tamanho aqui, gente, ele tem aproximadamente um centímetro. A gente consegue observar a presença deles na carne a olho nu. Vocês conseguem notar a presença desses cisticercos na carne. Por isso que eu comentei anteriormente, para averiguar a qualidade da carne. O ser humaninho não percebe esses cisticercos, e come lá essa carne de porco mal cozida, que tenha esses cisticercos. Ingerindo esse cisticerco, ele vai se desfazer, gerando o adulto lá no intestino humano. E esse adulto, então, começa a se reproduzir, até gerar esse verme bem granão. A solitária do boi é bem semelhante ao seu ciclo de vida. Então, mesma coisa, ser humaninho contaminado com a tênia saginata. Percebam que, ó, não tem gancho, apenas ventosa. Se reproduz lá, forma o seu corpinho. As proglótides, então, vão liberar os ovos nas fezes. Solo contaminado, tipo a plantação ali contaminada. O boi ou a vaca vão lá e comem. Esses ovos vão virar uma larvinha, que vão formar cisticercos na musculatura do boi ou da vaca. Comendo essa carne mal cozida, é porque, tipo, o cozimento e o assamento adequado inviabiliza, mata a larva de cisticerco. Então, mata esse cisticerco, ele não tem propriedade de te infectar. Então, comendo essa carne mal cozida ou mal assada, esse cisticerco, passando pelo estômago, se desfaz, formando lá o escólex que se prende na parede do intestino, que é essa região aqui, para gerar o corpo e começar a produzir novos ovos. Lembrando que as tênias, elas não têm estômago, não têm trato digestório, e a absorção dos nutrientes dela é 100% através da pele. Então, quanto mais ela entrar em contato com o intestino, mais nutrientes ela vai absorver. Mais umas fotinhas amedrontadoras para vocês, de como que é um pouquinho esses vermes de forma mais real. aqui, ó, a cabecinha de uma tênia sólion, percebo as ventosas e a rede de gancho. E aqui, uma saginata, que tem apenas as ventosinhas. Aqui a gente tem uma placa de petre com o corpinho de uma tênia. e aqui a tênia. Aqui à direita para vocês, a gente vai ter a carne com esses cisticérculos. Então, perceba que a gente consegue observar bem esses nódulosinhos de cisticérculos, onde tem a larvinha incitada. Então, é só cuidar mesmo com a qualidade da carne, averiguar bem. E a cisticercose. Então, a cisticercose, o que acontece? Em vez de ele ingerir a carne com o cisticérculo, ele ingere direto os ovos, através de alimentos ou água contaminada. Então, quando a gente fala de profilaxia, é basicamente higiene, gente. Então, cuidar bem com a sua higiene pessoal. Então, lavar bem as mãos após sair do banheiro. Lavar bem os alimentos antes de consumir eles. E saneamento básico, né? Porque nada mais é que os ovos vêm através das fezes. Então, o que acontece com o ciclo de vida? Agora, na cisticercose, o ser humano vai fazer o papel do porco ou do boi. No caso aqui, por ser apenas a tênia sóleo que causa a cisticercose, a tênia do boi não é um problema. Então, aqui é apenas a tênia do porco, que é a que tem a rede gigante. Então, o humano vira hospedeiro intermediário. No tipo de ciclo, eles não vão completar. Porque esse ciclo só vai se completar se algum humano comer a carne de outro humano. Vai ficar ali com cisticercos na musculatura. E assim como no porco, esse cisticerco pode se alojar em qualquer parte da musculatura. Uma das regiões mais graves e mais comuns é a neurocisticercose. Na neurocisticercose, essas larvinhas se alojam no cérebro e formam cisticercos lá no cérebro. Então, danificam o tecido nervoso. Então, algumas vezes a pessoa só descobre quando vai fazer uma radiografia ou está sentindo alguns sintomas estranhos. quando vai fazer a radiografia e a tomografia percebe que tem uns buraquinhos que ele vai calcificando com o tempo uns buraquinhos da lesão de onde tinha o cisticerco da tênia. Então, a tênia está lá no intestino humano. A tênia sóleo que é a tênia do porco se reproduz liberando as proglótides com os ovos e esses ovos são diretamente ingeridos pelo homem. Então, agora o homem vai fazer o papel do porquinho aqui e ele vai abrigar essas larvinhas incistadas na musculatura. Aqui é só algumas fotos para vocês. Então, a parte mais comum é a neurocisticercoz e nessas outras duas imagens como eu comentei que pode acontecer em qualquer parte do corpo. Então, aqui a gente tem um caso de cisticerco localizado na musculatura do coração e aqui cisticerco localizado na musculatura da perna. Então, percebam tanto de cisticerco alojados aqui na musculatura. E como evitar verminose, gente? Aqui tem tantas verminoses de plateumintos como verminoses de nemateumintos que é da aula que vem. Então, água fervida ou tratada para evitar a contaminação através da ingestão de água. Higiene dos alimentos, então frutas e verduras sempre lavar bem. Manter um cozimento adequado dos alimentos. higienizar as mãos. Manter as unhas sempre cortadas e limpas para evitar o acúmulo de alguma coisa embaixo das unhas. Manter sempre o banheiro limpo. E seguindo esses conselhos, você protege não somente você, mas a sua família. É isso que eu queria dizer para vocês hoje. É uma aula curtinha. Ficando alguma dúvida sobre verminose, gente, vocês podem me mandar um e-mail perguntando, podem perguntar ali no chat. É... na semana que vem a gente vai estar falando então sobre as verminoses causadas por nemateumintos e eu queria muito estar vendo o rostinho de vocês. Ver vocês me olhando com aquela cara tipo, cara, eu não entendi nada do que sua mulher disse, mas eu precisava desse feedback de vocês. É isso, gente. fiquem bem, se cuidem, fiquem com a família, fiquem o máximo possível em casa, só saiam se necessário e tomem todos os cuidados precisos para quando tiverem que sair. Vivam, aproveitem, tirem um tempinho para fazer coisas que vocês queriam fazer e antes não tinham tempo. Eu sei que tem um vestibular aí para frente, mas tem vocês também, sabe? E essa quarentena é o momento para a gente tentar se descobrir, assim, sabe? Descobrir um hobby novo. Eu, por exemplo, estou fazendo uns caderninhos aí nessa quarentena. Logo, logo, eu trago umas fotinhas para vocês do resultado e vocês me dizem se está bom ou não. Mas é isso, gente. Beijão, fiquem bem, até a próxima semana.